Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation, Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui um jogo que está agora bugadinho pra vocês pegarem de graça no Playstation 4 e PS5. Sempre que a gente tá tendo, eu tô informando aqui pra vocês no canal, pra quem tiver interesse, tá? Pra vocês jogarem na faixa, tá? E também temos outro jogão que é o Dying Light 2 com a experimentação também na faixa, só que é pra assinante, beleza? Que eu acho que muita gente é. Mais notícia pra vocês caracterizarem. Novidades no GTA V, jogo novo chegando no PS5 e tudo aí no vídeo. Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais. Se inscreve se você é novo, ativando todos os sinos, senão o YouTube não manda os vídeos novos pra vocês. Pois bem galera, já começando aqui falando do jogo grátis pro bug no Playstation 4 agora pra vocês. Não é a primeira vez que eu falo desse jogo aqui no canal e nessa questão do bug, mas eu estou falando agora porque voltou a bugar de novo. Eu estou falando do Ghost Recon Wildlands. Pra quem tá querendo jogar o game, saiba que tem uma versão dele agora que é uma standard que tá dando o jogo completo pra você jogar de forma bugada. É normal isso acontecer, vira e mexe, ele funciona, para, volta e agora voltou. Então eu tô avisando agora pra quem quiser jogar, às vezes não jogou, nunca experimentou. Tá na Playstation 4, é só entrar, baixar, não tem que fazer nenhuma manobra, tá? É coisa bem simples mesmo, tá? Falando só antes do jogo, pra quem tem interesse, né? Mesmo o bugar tem as vezes tem gente que não queria jogar. Game, você seja um soldado da elite de operações especiais conhecido como Ghost, designado a uma missão especial em Aurora. O distante arquipélago está isolado no resto do mundo devido à hostilidade da Skell Technology. Os Rovers, que é uma equipe renegada de operações especiais, comandada por ex-companheiro, assumiu o controle e está perseguindo você. Lidere sua equipe pelas paisagens da ilha e salve os civis em chamar atenção no game. No jogo você tem a opção de personalizar a sua experiência de acordo com o seu estilo de jogo. Por exemplo, sozinho, como líder de até 3 companheiros da ilha, que é a máquina, totalmente personalizáveis. E também você pode jogar no modo cooperativo, juntando com os amigos em PVE, que é muito divertido, que eu recomendo. Até 3 amigos de modo online, pra você estar se aventurando nesse game, que é um game bem complexo. Muito bom até, por sinal. Então, ó. No Playstation 4, você vai na Playstation Store, vai procurar por Ghost Recon, como vocês estão vendo. Wildlands, essa é a versão standard, que está gratuita. Em cima tem a versão pra comprar e essa de baixo, que é a versão base pra vocês pegarem. Vocês podem ver que pelo site não está aparecendo essa versão standard, só pelo console. Então vai pelo console e vai naquela versão standard. É ela que você vai baixar e vai jogar. Ela tem um cronômetro, e esse cronômetro está passando do tempo, tá? Só pra resumir onde você vai conseguir até o fim do game. E galerinha, olha só que coisa bacana. Dying Light 2 Stayin'Human lançou tem pouco tempo, não tem muito tempo que lançou. Inclusive, eu sou fã dessa franquia. Eu zerei duas vezes o primeiro, o 2 eu já zerei, curti pra caramba. Não igual o primeiro, eu não curti muito o 2 pela questão que não tem arma de fogo. Isso me deixou a desejar no game. Mas enfim, não deixa de ser um jogo bom, de certa forma. Bem explorável, um jogo de mundo aberto, que você tem que sobreviver a zumbis. Vários tipos de zumbis, vai fazendo as missões, vai relevando. Conta com um parkour bem inovado. É emocionante você escalando tudo, chamando o cacete em zumbi. E fazendo o arregaço, e fazendo as missões ao mesmo tempo. E tá evoluindo no jogo, tá? Enfim, Dying Light 2 pode ser testado por assinantes Plus Deluxe. Olha só isso. Tô avisando, porque quem tem a Plus Deluxe, vai poder jogar o jogo. Techland anunciou o teste de 3 horas. Dying Light 2 tem uma, e está disponível para assinantes da Plus Deluxe. Tanto no PS4, quanto no Playstation 5. Então se você tem Deluxe, você pode jogar o jogo por 3 horas. É uma experimentação, como eu tinha falado no começo do vídeo. É uma oportunidade que abre para você que queria o jogo. Queria jogar, mas não comprou. Vê de qual é que é. Por 3 horas você vai ter uma noção do gameplay. Um pouco das missões. Um pouco do mundo aberto. Um pouco das armas. Aí você decide se depois você quer pegar o game. Então por 3 horas está na faixa sem custo para os assinantes Deluxe. Beleza? Há mais de 20 anos em Haran, nós lutamos contra o vírus. Falando do jogo. E perdemos. Agora estamos perdendo de novo. E a cidade, um dos últimos grandes povoados humanos. E está dividida pelo conflito. A civilização voltou à Idade das Trevas. Mas eu ainda tenho esperança. Dentro do jogo sendo falado, tá? Você é um viajante com o poder de mudar o destino da cidade. Então você vai ali para conseguir o objetivo. E ter a cura e tudo mais. Beleza? E uns zumbis aí adoidados para você estar enfrentando. E galera, Multiverso está aí. Lançou. Está sendo um dos jogos grátis mais populares do momento. Por ser muito divertido, inclusive. É estilo Super Smash Bros. E tal. Que mistura vários heróis. Vários personagens ali e tudo mais. Pode jogar online. É muito divertido. Inclusive, trago novidades para vocês. Olha só. Stripe. Exatamente. Esse personagem, Stripe. Será lançado na próxima semana. Para o Multiversos. É exatamente. Vou lá que eu vou passar a informação para vocês. Se liga. O Honor Bros. Game e a Player's Feast Games fizeram um teaser nas redes sociais que o Stripe, que é esse personagem que eu mostrei, deve ser lançado agora nessa semana, que vai entrar para o Multiverso. O último personagem adicionado foi o Rick, do Rick Mori, né? É... no mês de setembro. E enquanto tivemos também o Gizmo. E agora chegou a vez desse outro personagem que é o... esqueci o nome. Stripe. 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 Não sei se é o certo que pronuncia, né? Basicamente, mas vai estar desembarcando aí na jornada do Multiverso para vocês que joga. E galera, falando de outra coisa. Novidade chegando no GTA Online, galera. O Juízo Final chega a Los Santos no evento de Halloween no mês todo. Exatamente. O Halloween desembarca agora no GTA Online. Para quem às vezes estava sem jogar o GTA Online e quiser voltar a jogar, vai entrar com várias novidades no jogo com atualização que eu vou passar para vocês agora. Se liga só. O fim está próximo do Juízo Final. Um novo modo adversário no qual uma pequena equipe de motoqueiros enfrenta um grupo vulnerável de caçadores em um esconde-esconde ao estilo matar ou morrer. Os caçados precisam sobreviver até o amanhecer. Inclusive, esse é o modo novo que vai estar disponível no GTA Online para vocês nessa atualização de Halloween. Os motoqueiros começam a cada rodada em uma LCCC Sanctus. Sanctus. E preparados com saúde e velocidade extra. E tudo mais, tá? Só passando um pouco para vocês que temos a novidade do Halloween e atualização do GTA Online. E olha, não cabe por aí. Temos um novo veículo que vai entrar que é o Obey 10F. Muito legal inclusive. É um esportivo. Tá? Eu vou colocar na tela para vocês já já. Espera aí. Mas antes, durante esse período também vai ter como vocês juntar a equipe e ganhar em dobro dinheiro nos serviços dentro do GTA Online e RP para jogar o juízo final. Além de bônus de 300 mil para vencer três rodadas. Entregando até 72 horas após a conclusão ali. Tá? Novo carro que é o Obey 10F já disponível. Que é esse camaradinha aqui que vocês podem ver. Que basicamente ele é um esportivo, né? Já chega repleto de vantagens. Entradas de ventilação, válvulas de titânios, motor e tal. Tal, tal, tal. Toda a informação aí, ó. Olha aqui outra coisa que vai ter também. É... Que é basicamente a máscara guerra. Essa máscara dá hora pra caramba. É... Tem essa outra também pra vocês. E basicamente veículos. E é isso, tá? Tá toda a informação aí. Como eu já falei. Agora tem RP em dobro. É... Atualização nova pra vocês, tá? Tô passando aí pra não enrolar tanto. E é tudo isso de novo chegando no GTA Online, tá? Vocês podem ir pausando pra ver com calma. Porque se for me falar isso aqui tudo aqui, cara. É por isso que eu já vim logo aqui pra matéria. Se for falar isso aqui tudo aqui vai 10 minutos só aqui. Tá ligado? E enfim. Não vou esticar mais não. O vídeo foi esse. Muito obrigado, turma que assistiu. Trouxe essas novidades e informação pra vocês. Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Falou e fui. Tamo junto.